Olá para você que assim como eu joga Dragon Ball Legends bom pessoal tô trazendo aqui um conteúdo um pouco diferente do do cambero né porque pessoal gosta bastante desse jogo também né Dragon Ball Legends e outro jogo de Dragon Ball também né agora no caso eu tô trazendo por enquanto jogos mais acessíveis para mim então o do carro mais acessível por enquanto e tem um Legend também que é uma conta até uma um pouco antiga que eu tenho inclusive tem bons personagens aqui depois eu vou mostrando para vocês se vocês gostarem né do conteúdo que eu vou trazer aqui de Legend também e para começar né como primeiro conteúdo aqui é um dos conteúdos que vocês mais gostam aqui no canal que é de Sama e para começar eu vou fazer uma Sama aqui nesse banner de Legend Legend limitado garantido né no caso um card limitado um card LF garantido né no do banner e analisando aqui e analisando aqui esse banner tem vários personagens que eu não tenho por exemplo se pegar aqui esse personagem da primeira fileira eu não tenho nenhum então vários personagens aqui que eu não tenho eu não tenho aí chegando aqui eu tenho o Vedito esse Piccolo aqui eu não tenho o Freeza também aqui eu tenho só o Goku especial em 3 esse Goku aqui eu tenho eu acho o Goku Namek o Vedito eu tenho o Gohan eu tenho então assim vários personagens aqui LFs que eu não tenho então a chance eu me dar bem aqui é bem grande né então alguns personagens eu não vou dizer os personagens que eu quero aqui né para não zicar então vamos aqui vamos iniciar aqui essa jornada no Dragon Ball Legends primeiramente com uma Sama aqui e eu falei só essa Sama aqui para ver no que vai dar então se você gosta aqui do conteúdo do canal peço seu like peço que se você ainda não é inscrito seja muito bem-vindo se inscreve ativa as notificações que é baixa clicar o Sininho que aí você você pode acompanhar os próximos vídeos você receber as notificações dos próximos vídeos então vamos nessa como vocês podem ver aqui esse banner aqui a gente pode fazer até cinco vezes mas eu vou fazer uma vez né como vocês podem ver ali os meus cristais eles estão um pouco né então eu vou aproveitar aqui vamos ver que LF eu vou tirar eu sei que tem as animações aqui que eu nem não entendo muito bem eu acho que tem que desativar alguma coisa né não sei e claro né é vocês que manjam mais do jogo aí podem dar sugestões aí dá dicas e tudo que eu vou acompanhando aqui beleza eu tenho uma noçãozinha aqui das animações né um pouquinho então a nuvem voadora ali é um bom sinal mas claro que aqui não significa muita coisa porque é um LF garantido então vamos ver aqui qual que eu tiro um pouco perdeu aqui vamos ver se tem uma animação extra tem do Vedita se fosse do Bardock ou do Trunks ia ser um card novo né se não me engano é de 10 acho que é né de 10 pelo visto que o Goku, o Mr. Satana no início, o Mesh Kami, o Cell, segunda forma, o Gohan, vamos ver não foi o LF né que tem animaçãozinha e agora também não mas é um card novo legal acho que o Goten que transforma né em Super Saiyajin assim como o Trunks né pelo que eu já vi são bons cards aqui um Xtreme e aqui o LF né aqui o efeito é um card novo né o do Piccolo acho que não é um card tão bom né mas é isso né um card novo aí não vou reclamar procurar a primeira estrela vermelha ganhei ali um negócio não sei o que é mas enfim né eu sou meio noob aqui nesse jogo mas no decorrer do tempo aqui eu vou trazendo outros conteúdos aqui e vocês claro vou contar com a ajuda de vocês aí pra vocês dando dicas também beleza e aí vocês comentam aí eu vou aprendendo aqui com o jogo eu vou ficando por aqui falou o o o o o o o o